E o primeiro vídeo de outubro vai ser um unboxing! Se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu sou Caio Fayad, sou formado em Química e Letras e doutorando em Ensino de Química com Recorte Racial. Aqui eu falo de Ensino de Química a partir de uma perspectiva interdisciplinar, englobando literatura e educação das relações étnico-raciais. Lá no meu Instagram, eu trago esses e outros temas correlatos. O link do meu Instagram e de outras redes sociais estão na descrição deste vídeo. Então pessoal, há uns dois vídeos eu fiz um unboxing e eu gostei bastante do resultado. Embora tenha faltado algumas coisinhas ali, o legal desse vídeo de unboxing é que ele é um pouco sem roteiro e eu tenho um pouquinho de vergonha para gravar para vocês, confesso. Então eu vou experimentar um pouquinho desse tipo de vídeo. Até porque, como vocês podem ver na minha prateleira, a coisa que eu mais faço é comprar livro. Essa prateleira aqui está muito longe daquela do Paulo Guedes, não é verdade? Nesse calorão de São Paulo, eu vou abrir esse livro com vocês e nós vamos discutir um pouquinho sobre o porquê que eu comprei esse livro. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui a tesoura. Esse livro eu comprei recentemente. Nem passava na minha cabeça comprar esse livro, mas como eu vi algumas coisas que estão acontecendo aí nas pesquisas que eu estou fazendo, eu decidi então me dedicar um pouco da minha pesquisa de doutorado para tratar de teoria literária. O livro que eu comprei é este aqui, que é um livro... A moto. O livro que eu comprei é este aqui, que possui quatro ensaios, digamos assim, de quatro estudiosos sobre a ficção. Que é o Antônio Cândido, o Anatal Rosenfeld, o Décio de Almeida Prado e o Paulo Emílio Salles Gomes. Vou abrir aqui para te dar uma olhadinha. Este livro aqui chamado A Personagem de Ficção, é um livro que não sei se vocês conseguem ler. Está aqui, Debates Literatura. Essa capa aqui é a capa, digamos assim, de vários livros dessa editora, que é a Editora Perspectiva. Uma editora que publica vários livros no campo da teoria literária, da filosofia, das artes, de linguística e de várias outras ciências humanas. Então, se você é um estudioso do campo das ciências humanas, com certeza algum livro da Editora Perspectiva você vai ler. Esse livro, ele foi relativamente barato, eu paguei cerca de R$ 27,00 na Amazon. Vou deixar o link na descrição para quem se interessar. Durante a graduação em letras, eu li vários textos, tanto do Antônio Cândido quanto do Anatal Rosenfeld. Mas, agora que eu terminei o curso de letras e eu estou iniciando uma segunda parte da minha pesquisa de doutorado, que, como eu coloquei na abertura, é uma pesquisa que envolve relações raciais no ensino de química a partir de textos literários. E aí, quando eu comecei a fazer alguns levantamentos bibliográficos sobre o tema ciências e literatura, eu encontrei algumas coisas que não foram, assim, que eu acredito que eu possa contribuir para o campo. Porque, como eu fiz letras, eu tenho ali um estudo um pouco mais aprofundado do que é, de fato, literatura. Nessa pesquisa que eu comecei a fazer, eu percebi que alguns dos meus colegas estavam considerando muita coisa como literatura, coisas que eu não considero como sendo literatura. Vou dar aqui um exemplo para vocês, que são, por exemplo, os livros de divulgação científica. Vou deixar aqui para vocês alguns deles, como, por exemplo, o Botão de Napoleão, a Primavera Silenciosa. Para mim, esses livros não são literatura. Contudo, alguns estudiosos de ciência e literatura estão colocando como sim. Então, eu senti a necessidade de trazer alguns autores que eu vi durante o meu curso de letras que discutem um pouco de teoria literária. Este livro aqui, em específico, eu não, pelo menos eu não me lembro de algum professor ter dado ele nas disciplinas de literatura que eu fiz. Mas, fazendo uma busca na internet, e eu já li o primeiro texto dele, que é o texto do Anatol. Vou mostrar aqui para vocês. Eles são quatro ensaios, são quatro ensaios aparentemente curtos, e o primeiro deles, não sei se vai estar focando aí para vocês, é um texto do Anatol Zinfeld chamado Literatura e Personagem. E, nesse texto, ele vai dar algumas definições de literatura, no sentido amplo, e também no sentido mais específico. Essa literatura que a gente entende como arte, que é esse tipo de texto que eu estou querendo tratar na minha pesquisa. E eu resolvi comprar este livro porque eu acho que os outros três textos, que é Personagem do Romance, do Antônio Cândido, A Personagem do Teatro, do Délcio de Almeida Prado, e a Personagem Cinematográfica, do Paulo Emílio Salles Gomes, pode também aí me dar alguns insights de aspectos de teoria literária que eu possa incluir na minha pesquisa, que é uma pesquisa voltando de ensino de ciências. Eu trouxe esse problema para a minha pesquisa, né, porque era uma pesquisa, teoricamente, de um campo, que é o ensino de ciências, e aí eu tinha, eu decidi relacioná-lo com a questão étnico-racial, mas o modo como eu decidi tratá-la foi a partir de temas que aparecem em textos literários, em textos literários escritos por pessoas negras. Então eu sinto que eu preciso discutir um pouco de teoria literária para que eu possa contribuir com a área do tipo, olha, não é qualquer texto que está num livro que a gente acha que é literatura. O vídeo fica por aqui, eu acho que eu consegui explicar o porquê que eu comprei esse livro, quais são as minhas intenções, e qualquer coisa deixa aí nos comentários, e a gente vai conversando um pouquinho. E vocês já sabem, né, durante esse meu tempo aqui de vida no canal de pesquisador e youtuber, eu vou fazer um monte de unboxing, porque a coisa que eu mais compro é livros. Um beijos do Caio Fayad e até o próximo vídeo.